A localidade poder ter a praça para poder brincar. E a pavimentação da Beira-Mar Norte, que é aquele trecho compreendido entre o Castelinho e o Parque de Arrancada de Caminhões. Por que não mais um pouquinho? Porque nós temos até aquele trecho ali, o Bruvial, todo ele pronto já. Então já está com meio fio, mas o Bruvial já está pronto, então não precisaremos no futuro mexer novamente. Então vamos fazer aquela parte coelha aberta naquele trecho.